Rô, 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 rô Aquela foi roubada, essa é a revanche Cê é a marimota, o mais pesado, mano, eu sou uma avalanche Falei de ela, avalanche? Fique mais leve Porque pesado, mano, eu já pego, né? Cê entendeu? Eu vou zoar você Então pode pago, chegando aqui sem desmerecer Cê entendeu? Na improvisada Dá uma olhada, mas depois fala que não foi roubada Então pode pago, eu ganhei o primeiro Eu vou mostrando aqui que eu sou do estalendo Cê entendeu? Meu mal, eu chego pra somar Cê está de óculos, mano, porque você vai chorar Cê entendeu? Eu tiro a sua lupa Depois no final, mano, não me pedir desculpa Direito de resposta, Gu do outro lado Vamos que vamos, DJ! Vamos, vamos, vamos Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga o Hip Hop! Hip Hop! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga o Hip Hop! Hip Hop! Diga o Hip Hop! Você tá hip morto, escroto Cê sabe, mano, te mando pro esgoto Cê sabe que aqui você é uma enconha Sem respeito vem batalha com esse bafo de maconha Aí fica confinado, entende aliado Você pisa leve, mas no seu é um piso pesado Entende, mano? Que eu invoco até o pentagrama Toque com o notório Biggs antes da cama Aí fica complicado, mas não tarde antes nem depois Gustavo aqui é a rima sempre que compôs Você não representa nada nesse caminho Não adianta, parça, vir com mania de velhinho Mas isso, mano, que a sua vida não prolonga Você é um velhinho, eu sou malandro igual o perna longa Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho para o Yoshi Barulho para o Gu 1 a 0 Gu, primeiro round pra conta DJ Vira Terminou, começa Vamos! E aí? Esse vídeo demora pra entrar, né? Vai lá! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ó Demorou O beat Babylon by Goose Isso é do Gustavo Cê sabe que eu sou verso Não vale um centavo O beat Black Island Então a rima é linda Cê quer ganhar de mim? Tenta na segunda vida Que eu volto mais pesado Referenciando Tô profetizando Com certeza Você tá desmorando Entende Que aqui Se conforme Estilo uniforme Metabola Onde a curu já dorme Você não conhece essa vida Com certeza Nessa mano Você agora se irrita Lembra o Bob Marley Aqui para o bus E hoje embora Versal Você vai de bus Se você não entende A referência desse álbum De 2004 Isso é fato Mas desde 2004 Você tentava ganhar de mim Mas é fato Gustavo não rima É sempre artefato Direito de resposta Do outro lado Yoshi na voz Vamos Eu não vou de busão Cê é Zé Mané Cê é cuzão Colei sozinho Mano E colhei de a pé Cê entendeu Seu perna longa A rima já estronda Então pode ir pra mano Na jaque de estronda Cê entendeu Menor Eu chego pra evoluir Quanto maior a perna Vai ser cair Cê entendeu Cê é vacilão Então pode ir pra parceiro É uma aula de adicção Falou que é o Gustavo do beat Então pode ir pra parceiro Aqui você Só deu um xilique Cê entendeu Que eu sou festalheiro Então pode ir pra parceiro Eu vou te dar um pau no terceiro Cacilão Vocês ouviram Vocês decidem Certo? Barulho para o Gu Barulho para o Yoshi Luta na próxima fase